O nosso giro pelo mundo com relatos de brasileiros que moram fora continua. Vamos agora direto para Bruxelas com a Mel Oliveira. Olá, boa tarde, Luciana. Eu sou a Mel, estou aqui em Bruxelas, eu moro aqui. Foi nos passada uma regra, que não podemos ser vistos com mais de duas pessoas na rua. E quando estivermos com duas pessoas, caso sejamos parados, temos que provar que moramos no mesmo teto. Caso não, será aplicada uma multa no valor de 500 euros. Aqui do lado da minha casa está tendo uma obra também, no qual antes tinha mais de 10 pessoas trabalhando. Hoje eles colocaram de 3, 4 pessoas, diminuíram bastante. Então é isso. Tchau, obrigada. Obrigada a você pela participação.